Olá, na edição desta sexta-feira do TVA Esportes você vai conferir. Começa hoje no norte do estado, Rali do Estação, segunda etapa do Campeonato Brasileiro de Velocidade. Três coroas, recebe até domingo mais de 150 atletas de 11 países para as disputas do Pan-Americano de Canoagens, Lelon e Kayak Cross. E ainda, esgrima paralímpica, brasileirão feminino e agenda esportiva. Bom dia, muito bem. Começando esta sexta-feira e aqui no estado, Rali de Estação, segunda etapa do Campeonato Brasileiro de Rali de Velocidade. Prova vai passar por estradas poeirentas e três cidades do norte gaúcho. Serão dois dias de velocidade, poeira e muita emoção por estradas de terra abatida do interior dos municípios de Estação, Erebango e Getúlio Vargas, que ficam na região norte do estado. 25 carros de diferentes categorias estão inscritos na prova, que também conta como etapa de abertura do Campeonato Gaúcho de Rali de Velocidade. Entre os candidatos à vitória estão os irmãos gaúchos Juliano e Rafael Sartori. No início de abril, em Goiânia, na abertura da temporada, os erechinenses ficaram num ótimo segundo lugar na categoria mais forte, o Rali 2, para carros com tração nas quatro rodas. A programação começa hoje à tarde com o chamado Shakedown, um último treino que serve para os acertos finais. Ainda nesta sexta-feira, a partir das sete e meia da noite, acontece na Estação Ferroviária a largada promocional, evento que serve de apresentação de carros e pilotos para o público. A competição, propriamente dita, tem início na manhã de sábado. Serão seis especiais nesse primeiro dia, entre Erebango e Estação. No domingo, mais cinco percursos especiais, entre Estação e Getúlio Vargas, que retorna ao mapa da prova após uma ausência de 20 anos. Para quem não for da região ou não puder conferir de perto as corridas, dá para seguir todas as emoções do evento nas redes sociais do Rali. E após a prova em estação, o circo vai continuar aqui pelo estado, já que em maio tem uma das provas mais aguardadas do ano, o Rali de Erechim. No total, serão oito provas ao longo da temporada. Muito bem. Agora aqui no TVA Esportes, a gente recebe Christian Krummenauer, que é diretor de turismo de Três Coroas, um município que está sediando, neste momento, neste final de semana e também a partir de hoje, o Pan-Americano de Canoagens Lelon e Kayak Cross e também a Copa Brasil da modalidade. Bom dia, Christian. Muito obrigado pela gentileza. São quantos atletas aqui? Eu tenho cerca de 150 atletas. Quantos países estão participando deste evento? Bom dia a todos. É um prazer poder estar aí junto com vocês e noticiando essa tão importante competição, colocando novamente Três Coroas no calendário internacional, pois estamos aí iniciando hoje as competições na maior prova das Américas, das modalidades da canoagem slalom nas corredeiras do Rio Paranhã. Temos aqui 11 países, todos eles com as suas principais atletas, em disputa, dessa importante competição, pois a mesma, esse campeonato pan-americano, ele também, ele é uma pré-seleção, né? É uma classificatória para tão logo lá na frente os jogos pan-americanos que ocorrerão na cidade de Santiago, no Chile. Muito bem. É o melhor de cada modalidade que vai se classificar para o Chile? Existem alguns índices, né? Da COPAC, que é a Confederação Pan-Americana, que estipulam, são os resultados percentuais do melhor canoísta de cada categoria. Por isso que nós podemos ter, dentro de cada nacionalidade, mais barcos participando de cada categoria, dependendo, então, sim, dos resultados efetivos desta competição. E o Brasil é um dos favoritos, né? Nós temos aí o nosso time Brasil fortemente aí na disputa de ganhar a competição, lembrando que temos outras nacionalidades extremamente fortes, a exemplo do Canadá e Estados Unidos, mas estamos muito confiantes, né? Três Coroas, que é palco e local de treinamento aí, já por muitos anos, de excelentes atletas que representam essa modalidade a nível internacional. Pois é, tu falaste, né? O fato, o Três Coroas tem essa tradição. Qual é a característica, justamente, das águas aí, justamente? O evento está acontecendo no Parque das Laranjeiras, né? Qual é a característica, justamente, de ser um palco de eventos e de um campeonato tão importante como esse aí, que, como tu disseste, está retornando no calendário internacional, né? É a característica em si da nossa pista de caroagem, que fica ali dentro do Parque Municipal das Laranjeiras, né? O Rio Paranhana, ele é um rio que tem uma característica natural de composições de corredeiras que dão toda a possibilidade, tanto para os treinamentos, assim como a possibilidade de colocar essa pista a nível internacional. Lembramos que, no ano de 1997, de forma inédita, pela primeira vez na América Latina, ocorreu o campeonato mundial nesse mesmo, nessa mesma pista, nesse mesmo local, que é o Parque Municipal. E este ano, em especial, com o Pan-Americano, nós estamos com mais de 100 atletas de diferentes nacionalidades, né? Então, é um evento grandioso a nível também, de nível técnico, né? Nós realmente estamos com os melhores atletas do continente. Legal, pessoal. Justamente aí, tu falaste dos melhores atletas do continente e o público, de modo geral, pode conferir, né? Bom, no Parque das Laranjeiras. Bom, justamente, como o público pode acompanhar essa competição? O que está sendo previsto, além, claro, da competição, mas tem outras atrações no entorno, né, que vai movimentando três coroas, né, em virtude da canoagem? Bem legal. Bom, o evento, ele tem essa composição esportiva, colocando-se em evidência a modalidade, mas montamos também todo um circo receptivo para que os nossos visitantes, os turistas, os amantes dos esportes de aventura, possam ter também suportes como shows, né? Teremos shows nos dois dias, que será amanhã e domingo, a partir das 16 horas, certo? E teremos também uma estrutura de um food park, fazendo as melhores manifestações gastronômicas da nossa cidade. A nível de show, então, amanhã nós teremos, às 16 horas, a banda Califa Surf Band e às 18 Patos de Barba. E no domingo, finalizando a competição, às 15 horas, o momento alto, que será as premiações dos melhores canoistas, às 16 horas, teremos, então, o show com o Jorge e tal, e finalizando às 18, um pagode depois das três, é tarde. Boa gastronomia, os melhores atletas, excelente música, Parque das Laranjeiras, que é um espetáculo da celebração da vida ao ar livre, uma excelente infra, esperando aí todos os amantes da natureza. Legal, a gente está com as imagens ao vivo, né, do campeonato, que estão acontecendo agora, nesse momento, até uma competidora venezuelana, nesse momento aí que está. Então, o pessoal pode acompanhar ao vivo também pelo canal do YouTube, né, secretário? É possível o pessoal acompanhar, né, diretor? Exatamente, nós estamos fazendo essa transmissão pelo canal oficial do Comitê Olímpico Brasileiro, pelo POP, né, lembrando que nós temos uma plataforma digital oficial do turismo de Três Coroas e Eventos, que é o visite3coroas.com.br, e todas essas informações quanto a programação, quanto acompanhamento digital do evento poderão ser encontrados dentro desse domínio aí, que é o portal do turismo da cidade. Maravilha! Christian Krummenauer, diretor do turismo de Três Coroas, Três Coroas que está sediando de hoje até domingo o Pan-Americano de Canoagem, Slalom e Kayak Cross, também tem a Copa Brasil da modalidade. Christian, muito obrigado aí, um ótimo evento para vocês aí, um grande abraço. Obrigado a todos vocês e Três Coroas, espero vocês de braços abertos. Valeu, tchau, tchau. A seleção brasileira de esgrima retornou nesta semana da França, onde participou da Copa do Mundo em cadeira de rodas. Três atletas da União competiram. Eduardo Nunes, treinador da seleção e também do clube gaúcho, avalia o desempenho dos paraesgrimistas. A Copa do Mundo de Esgrima Paralímpica de Nimes na França apresentou um nível técnico bem forte. Mesmo assim, os atletas brasileiros tiveram um bom desempenho, conquistaram pontos importantes na corrida para a classificação às Paralimpíadas de Paris. O destaque do primeiro dia de competição individual foi com o nosso atleta Wanderson Chaves, que na prova de Sabre, categoria B, chegou às oitavas de final e terminou a prova em 14º lugar. No segundo dia de provas individuais, o destaque ficou com Giovanni Ghisone, que na prova de Florete, categoria B, chegou às quartas de final, terminando na sexta colocação. Já no terceiro dia, o destaque ficou com a nossa atleta Mônica Santos, que na prova de Florete B, chegou também às quartas de final, terminando na sétima colocação. A equipe brasileira é composta por atletas que já participaram de Paralimpíadas, mais experientes, mas também com atletas que estão começando agora, pela primeira vez, a disputar o circuito mundial buscando uma classificação paralímpica. Então, esses atletas têm a tendência de oscilarem bastante nos seus desempenhos, mas estão apresentando um crescimento que nos deixa confiantes para que mais atletas cheguem à classificação paralímpica em Paris 2024. Os treinamentos vão continuar agora, visando a próxima etapa do circuito mundial, que acontecerá em Varsóvia no mês de julho. E no Brasileirão de Futebol Feminino, a dupla Grenal entra em campo apenas na tarde de domingo. As grimistas, diante da sua torcida, já as coloradas jogam no litoral paulista. O campeonato está chegando à nona rodada e com os times gaúchos vivendo momentos distintos na competição. As gurias do Internacional vêm de uma histórica vitória sobre o Corinthians, considerado o time mais forte do país, e até podem começar a semana na liderança do certame, dependendo da combinação dos resultados. No domingo, as alvirubras vão encarar o Santos, na Vila Belmiro, a partir das três horas da tarde. O time de Maurício Salgado está na quarta colocação, com 19 pontos, e para chegar ao comando, precisa ganhar e torcer por derrotas de Ferroviária, Flamengo e Corinthians. E quem pode dar uma ajudinha para as coloradas são as rivais gremistas. No domingo, também às três horas da tarde, o time tricolor recebe a Ferroviária no CT Hélio Dourado, em Aldorado do Sul, região metropolitana da capital. As meninas do técnico Felipe Endres querem reencontrar o caminho das vitórias após dois revezes consecutivos, o último deles diante do Havaí Kinderman. Na classificação, o Grêmio ocupa o 11º lugar com 10 pontos. Passam para a fase de mata-mata as oito primeiras classificadas. E tem muitas atrações esportivas acontecendo pelo Estado. Confira aí na Agenda Esportiva. A manhã, dia 29, em Gramado, acontece o Campeonato Estadual Individual e a Seletiva Estadual Brasileiros Sub-18 de Judô. A competição é uma promoção da Federação Gaúcha de Judô e ocorrerá no Ginásio Municipal Perinão, a partir das oito horas da manhã. Sessenta atletas nas categorias masculino e feminino estarão nos tatames. O evento tem entrada franca com a colaboração de um quilo de alimento. E começou hoje pela manhã e vai até domingo, dia 30, em Bagé, a primeira etapa do Circuito Gaúcho de Paddle 2023. São esperados mais de 400 atletas distribuídos nas categorias profissional, amadora, sênior e infanto juvenil, da sub-10 até sub-23. As partidas acontecem em quatro locais de Bagé. No Park Paddle, Arena Slice, Fit Paddle e Plus Paddle. O Circuito Gaúcho de Paddle 2023 terá quatro etapas e a próxima está prevista para ocorrer de 30 de junho a 2 de julho em Rio Grande. Já em Carazinho, também no domingo, a Cerceza enfrentará o Marreco Futsal do Paraná pela Copa do Brasil de Futsal 2023. É a primeira vez que o time da região norte do estado disputa uma competição nacional. A equipe garantiu a vaga na Copa do Brasil com a conquista do título da Copa RS em dezembro de 2022 e indicação da Federação Gaúcha de Futsal. O jogo começa às quatro da tarde no ginásio do Seste Senat. Além da Copa do Brasil, a Cerceza terá a Copa Sul entre agosto e setembro deste ano em Santa Catarina. E nós vamos ficando por aqui. O TVA Esportes volta amanhã com a edição de sábado ao meio-dia. Até lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau.